Como eu mostrei há um ano atrás, também nada foi feito nesse espaço. Olha o risco de uma pessoa passar aqui. O risco de se passar aqui. Há um ano que eu mostrei que ia chegar a Copa e nada seria feito aqui, realmente. Estou comprovando um ano depois. Hoje, dia 19 de junho, dia do jogo Brasil e México, está aqui. Nada foi feito, esse perigo continua para as pessoas que vão passando por aqui. Idosos e crianças, nem pensar. Isso é a fortaleza da Copa.